O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu doibir Te esperando ali 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 Oh, 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 oh O que foi você foi? Sou seu perfil de amor O que é que eu fiz de ruim é você Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor E tem você pra mim Deus tem a terra e o céu Fez você e o seu neve E me fez só pra te amar Eu sou seu colívio Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Te regando amor Você vai me amar Você vai me amar Mais uma vez Mais uma vez Legenda por Sônia Ruberti